Olá pessoal, meu nome é Mel Cimarã, eu sou instrutor técnico em automobilística na escola Senai e represento a marca Volkswagen. Hoje eu vou apresentar para vocês os procedimentos de desmontagem, reparação e montagem na caixa de transmissão transversal Projeto MQ200 ou também conhecido como 02T. A caixa de transmissão transversal Volkswagen equipa vários modelos na Volkswagen, como o Gol, o Fox, o Polo, o Golf. Sendo uma caixa bastante compacta, também sendo uma das mais leves do mercado devido a característica construtiva da carcaça. A composição da carcaça dessa caixa de mudança é constituída de uma mistura de alumínio e magnésio, que se torna uma das mais leves do mercado, suportando torques de até 200 Nm. Então, observando a parte externa, o mecânico vai notar uma semelhança muito grande na transmissão que equipa os motores 1000, 1600, 1800, desses modelos citados. Mas lembrando que internamente existem algumas diferenças de relação de transmissão. A relação de transmissão, como vocês sabem, são as diferenças de tamanho de engrenagens e números de dentes, em função do torque do motor, da capacidade volumétrica do motor, terços da carroceria e assim por diante. Essa transmissão, ela é muito simples de ser retirada do veículo para efetuar a manutenção, porque ela está posicionada transversalmente no veículo. Nesse ponto, nós temos a flange onde está alojada a árvore de transmissão com as juntas homocinéticas. Lembrando que antes de fazer a desmontagem ou a retirada da transmissão, o mecânico deve ter cuidado para apresentar um diagnóstico com maior precisão para ter certeza se o problema está na caixa de transmissão ou no sistema de embreagem. E são aqueles procedimentos de teste de rotinas conhecidos. Por exemplo, se for um problema no sistema de embreagem, a transmissão vai apresentar dificuldade de engrenamento em todas as marchas. Quando a dificuldade de engrenamento é apenas uma marcha, isso significa que o problema pode estar em um dispositivo sincronizador daquela marcha que está apresentando dificuldade de engrenamento. Ruídos internos, por exemplo, como o conhecido chorinho da transmissão, isso é característico de folga entre dentes, desgaste de rolamentos, desgaste de dentes por falta de óleo ou aplicação de óleo errado. O famoso ronco conhecido pelo mecânico, ronco interno na transmissão, normalmente ele varia em função da mudança de marcha e da aplicação de torque. Ele pode ser um ronco mais baixo ou um ronco mais alto em função do torque. E normalmente esse tipo de problema se aplica a desgastes internos de rolamentos de árvores, primária ou secundária, ou na caixa do diferencial. Essa transmissão, como as outras transmissões transversais de veículos leves, trabalha com óleo longa vida. Então não há necessidade de verificar o nível de óleo, a não ser que haja vazamento. Ou trocar o óleo. Só se troca o óleo dessa transmissão quando houver necessidade de fazer a reparação na transmissão. Lembrando também que, como toda a transmissão, para essa transmissão nós temos também que ter algumas ferramentas específicas para fazer um trabalho de qualidade. O mercado oferece aí as ferramentas específicas para cada tipo de transmissão. Como, por exemplo, eu tenho que ter sacadores específicos para tirar rolamentos ou buchas, como esse tipo de sacador. Ou esse outro tipo de sacador. Nós temos que ter uma prensa específica para desmontar alguns componentes que são prensados. Alguns componentes que são aquecidos devem ser desmontados ou montados com soprador térmico. E a ferramenta mais importante, que é a literatura técnica. A literatura técnica é a ferramenta número um do mecânico. É onde ele vai encontrar, passo a passo, todos os procedimentos de desmontagem, montagem, regulagem, se for necessário. Tomando os devidos cuidados, utilizando corretamente as ferramentas para não provocar prejuízos ou quebra de componentes da transmissão. Outro detalhe importante, para ele selecionar a literatura técnica, ele precisa conhecer a transmissão. Assim como outros componentes do veículo, a transmissão possui uma identidade. Mesmo sendo uma transmissão usada num veículo polo, por exemplo, nós temos polo equipado com vários acessórios, com vários motores. E para cada modelo, para cada motor, para cada característica construtiva desse veículo, existe um prefixo de transmissão, que vem gravado aqui, que eu vou mostrar para vocês. É a identidade da transmissão. É onde você vai selecionar o manual e vai encontrar todas as relações, todas as aplicações das peças e todos os procedimentos de manutenção desta transmissão. Exemplo. Então, nós temos aqui uma identificação 02T. Então, 02T se refere a esse tipo de caixa compacta transversal Volkswagen, que é do projeto MQ200, usado dos modelos que eu citei para vocês. Logo abaixo, nós temos aqui uma identificação, letra GRT. Essa aqui é o RG da transmissão. É a identidade da transmissão. Essas três letras identificam o motor em que é aplicada a transmissão, a carroceria, as relações internas, diferenças de tamanhos e engrenagem, número de dentes, em função do torque do motor, do tipo de combustível, do peso a ser transportado e assim por diante. Então, é muito importante que o mecânico, antes de selecionar o manual, ele conheça a transmissão, ele tenha o prefixo, identifique o prefixo. Seguindo do prefixo, nós temos a data de fabricação da transmissão. Por exemplo, 23 do 10 de 2004. Isso aqui é muito importante, porque de um ano para o outro, pode haver uma modificação em uma relação de transmissão, uma relação de uma determinada marcha. aparência externa persiste, é a mesma, mas mudou um número ou uma letra, mudou alguma coisa na transmissão. Isso é importante o mecânico observar, porque é na literatura técnica que ele vai identificar as mudanças e o procedimento correto de manutenção e reparação dessa caixa. Essa caixa de transmissão, ela é acionada por um dispositivo hidráulico, ou seja, um cilindro escravo de embreagem, aciona, ideolicamente, esta alavanca do rolamento de embreagem, tornando o acionamento mais macio, mais confortável. Aqui nós temos a árvore primária da transmissão. Esta árvore primária, com essas estrias, é por onde entra o torque motriz para a caixa de transmissão. E é nessas estrias que está encaixado o disco de embreagem. Aqui nós temos o disco de embreagem, que deve ser lubrificado levemente com uma pequena camada de graxa durante a montagem. Ela encaixa nessas estrias. E aqui nós temos o platô de embreagem com a sua mola ou membrana. Então, é nesse ponto da membrana que trabalha o rolamento de embreagem que faz o desligamento da transmissão do motor. Então, aqui nós temos o platô de embreagem e o disco de embreagem. Esse conjunto, kit de embreagem, está parafusado no volante motor através de seis parafusos encaixados nesses seis furos. Agora nós vamos iniciar a desmontagem desta caixa de transmissão 02T. Lembrando que a caixa tem que estar limpa, sem o óleo, escoar o óleo da transmissão antes de iniciar a desmontagem. Então, aqui nós temos o bujão de escoamento do óleo da transmissão. Temos também alguns periféricos que nós temos que retirar antes de soltar os parafusos que fecham a carcaça com a tampa da transmissão. Então, por exemplo, nós temos aqui dois parafusos que fixam o suporte de articulação dos garfos de engrenamento de marcha. A tampa da haste seletora. Duas flanges que ligam as árvores de transmissão às rodas. Mais dois suportes de articulação dos garfos de engrenamento de marcha. E aqui nós temos o dispositivo de seleção e engrenamento de marcha. Agora nós vamos remover os parafusos da tampa da quinta marcha. Esta tampa, ela leva como junta uma junta de borracha, não é de papel. Assim como na maioria das transmissões, todas as juntas, retentores, óleos, travas, são componentes que devem ser substituídos mesmo se não houver defeito neles. Aqui nós temos o garfo de engate da quinta marcha, luva de engate, cubo sincronizador, engrenagem primária da quinta marcha e engrenagem secundária da quinta marcha. Para retirar o garfo, nós temos um pino que ele sai puxando com a mão. Quem segura ele no ponto de articulação é a própria tampa. Agora vamos deslocar o garfo de engrenamento da quinta marcha. Agora nós vamos retirar esses parafusos que prendem os suportes de articulação dos garfos de engrenamento de marcha. Então solta o parafuso usando uma chave estriada. Observa, o suporte, ele tem um rebaixo arredondado onde ele encaixa num rolamento de articulação no garfo de engate. Se eu não tirar os quatro suportes, eu não consigo remover a tampa ou a carcaça da caixa de mudança. Não consigo abrir ela. Agora nós vamos retirar a tampa da aste seletora de marcha, soltando esses dois parafusos. Aqui nós temos mais um parafuso estriado que ele prende o suporte do eixo da marcha ré. Então nós vamos usar uma chave estriada. E temos que retirar esse parafuso. Eu vou virar a transmissão. E agora nós vamos soltar o interruptor da marcha ré. Aqui nós temos um outro parafuso que prende o conjunto dos garfos. Então nós temos que soltar também essa porca desse parafuso. Então agora deste lado nós temos o dispositivo de seleção em engate de marcha. Esta única aste fazendo esse movimento ele faz a seleção das marchas. Quando você movimenta lateralmente a alavanca de engate dentro do veículo da esquerda para a direita nós fazemos através de cabos e aço um movimento de seleção de marchas dentro da transmissão. O movimento de engate de marcha de engate é feito torcendo a alavanca para ambos os lados. Então nós vamos soltar os parafusos de fixação para remover o dispositivo. deste lado também lembrando que nós temos mais dois suportes de articulação dos garfos de engate de marcha que nós devemos retirar. Esse dispositivo ele é fixado através de cola uma cola não usa junta então é uma cola que substitui a junta. Se houver dificuldade na remoção com o martelo de borracha leve espancadas para descolar o dispositivo. Então observa esta é a haste que faz a seleção e engate de todas as marchas. Ela é a única responsável por fazer tudo isso. Neste dispositivo depois nós vamos mostrar mais detalhes nós temos dois tampões com duas molas e dois pinos esféricos para acionar o dispositivo retém de engrenamento de marcha ou seja esse movimento com esse ruído que vocês estão ouvindo é o movimento de retenção da marcha de engrenada. Quando a luva cobre a engrenagem selecionada quem segura as duas peças unidas são esses dispositivos retém de engrenamento de marcha. Então já na desmontagem o mecânico deve fazer uma expressão visual um teste de funcionamento e desgaste verificando a tensão das molas folgas e assim por diante. Ainda aqui nós temos essa pecinha plástica encaixada que é o respiro da caixa de mudança existe aquecimento existe expansão e depois existe esfriamento e a contração onde sai o gás e entra pressão atmosférica. então essa tampa não pode se perder porque vai haver entrada de água contaminando o óleo destruindo a transmissão. Agora vamos retirar os outros dois suportes de articulação dos garfos de engate de marcha. Uma observação importante é que nesses suportes nós temos anéis o-ring ou seja são anéis de borracha que produzem a vedação para não vazar o óleo da transmissão e também deve ser substituído no momento da montagem da transmissão. Agora nós vamos retirar as duas flanges de ligação das árvores de transmissão. nós temos dois parafusos um em cada uma que fixa ela internamente na caixa do diferencial. Então usando uma allen de 6 milímetros aqui nós temos então o parafuso e a flange na flange nós temos uma mola e uma peça cônica de metal que ajuda a diminuir o ruído de movimentos internos dos conjuntos de engrenagem coroa e pinhão reduzindo assim os barulhos característicos de uma transmissão transversal. Essa transmissão é uma transmissão bastante silenciosa também devido a esse dispositivo. aqui a outra flange que vai do outro lado da caixa que também tem a mola e a peça cônica para reduzir vibração. Uma observação importante nesta flange nós temos um vedador esse vedador ele trabalha com o seu lábio apoiando e deslizando sobre a face retificada da flange da junta homocinética nessa face então como nós já falamos antes os vedadores eles devem ser substituídos aqui nós temos um sensor que é o sensor de velocidade do veículo ele informa a velocidade que o veículo está se deslocando no painel do instrumento então nós vamos retirar esse parafuso retirando o sensor vocês vão observar vários parafusos externamente na caixa no diferencial e internamente na caixa onde vai a embreagem esses parafusos são os parafusos que fecham a tampa com a carcaça da caixa de mudança então eu tenho que remover esses parafusos para abrir a caixa de mudança e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Agora eu removi todos os parafusos que fazem o fechamento da caixa de transmissão. Outra recomendação do fabricante que consta na literatura técnica é a substituição de todos os parafusos durante a montagem. Evitar o reaproveitamento desses parafusos que trabalham com torque angular, porque eles podem ver se romper ou soltar. Aqui agora nós temos no conjunto da quinta marcha uma trava que prende o cubo sincronizador à árvore primária. Então, observa. Nós temos que retirar essa trava usando um alicate especial para travas. Só que toda vez que for trabalhar retirando trava, prensando componentes, engrenagens, usando extratores, há recomendação de uso de um óculos de segurança. Nós estamos trabalhando com metais bastante duros, que podem se romper durante o trabalho de manutenção. Então, eu vou colocar o óculos de segurança para evitar que um estilhaço possa me acidentar. Aqui nós temos a trava que prende o conjunto sincronizador, ou seja, o cubo na árvore primária. Na engrenagem de quinta da árvore secundária, nós temos mais uma trava a ser removida. Então, usando o mesmo procedimento, com um alicate específico para travas, nós vamos removê-la. Observação. Procura apoiar para evitar que a trava escape, se desloque para um local onde você não vai localizá-la. Mas lembrando que sempre deve ser substituído todas as travas também. Agora nós temos aqui o conjunto da quinta marcha. Conjunto sincronizador. Luva de engrenamento, ou luva de engate da quinta. Cubo sincronizador. Mola das chavetas. Então, nós temos três chavetas. Encaixadas sob a mola no cubo sincronizador. Que depois nós vamos desmontar. Aqui nós temos a engrenagem da quinta velocidade da árvore primária. Ou nós podemos dizer, engrenagem primária de quinta velocidade. Encaixado nessa engrenagem, nós temos o anel sincronizador. Como o próprio nome diz, ele faz o sincronismo de movimento entre as duas peças. A luva sincronizadora e a engrenagem selecionada no momento do engrenamento da marcha. Esse sincronismo é feito através de um freio produzido por essa superfície áspera cônica internamente no anel sincronizador. Aqui nós temos a engrenagem secundária de quinta velocidade, que trabalha junto com a da primária. Então, observa que ela sai sem interferência, com bastante facilidade. O mecânico deve ter a observação em cada retirada de cada componente. Por que? Um exemplo. Esta engrenagem possui um rebordo interno mais alto do que desse lado. Então, eu devo montar somente nessa posição. O procedimento e a posição de montagem está na literatura técnica. Daí a importância do mecânico ter em mãos a literatura técnica para se orientar no momento da montagem. Mas lembrando também que existe uma lógica em transmissão. Você não consegue montar uma engrenagem fora de posição ou um outro componente, porque a transmissão não funcionará direito. Não haverá um movimento das engrenagens, não haverá engrenamento de marcha. Então, aqui tudo tem uma lógica. Mesmo assim, a literatura é a ferramenta de segurança do mecânico. Agora nós temos o rolamento de deslizamento da engrenagem da quinta marcha. Fica encaixado nesta pista que está prensada na árvore primária. Observa. Esta é a engrenagem da quinta. Então, existe uma superfície retificada internamente. E existe uma pista retificada que é prensada na árvore primária, onde estão alojados, então, engrenagem, enrolamento e pista, onde é feito o deslizamento. Então, na desmontagem, a observação do mecânico. Verificar visualmente possíveis rupturas, quebras, pontos de desgaste nas pistas da árvore primária e na engrenagem. Agora, eu vou retirar a carcaça da caixa de mudança. Observando que não existe junta. Quem faz a função da junta é uma cola específica. Se houver dificuldade de descolar, pode usar um martelo de borracha com leves pancadas em pontos específicos e descolar lentamente a caixa. Então, aqui nós temos a carcaça com o conjunto primário e secundário de engrenagem. Então, observa que é muito simples e ele é muito leve, o deslocamento dele. Observa aqui, nós temos a árvore secundária, ou também conhecida como árvore do pinhão. Esses dentes mais largos é o pinhão. E aqui nós temos a engrenagem maior da caixa, que é a coroa. A coroa, ela está presa no diferencial. Ou seja, a caixa do diferencial é esta peça. Esta é a coroa. E aqui dentro nós temos o conjunto propriamente dito do diferencial, que faz parte. As duas planetárias, as duas satélites e o eixo das satélites. E aqui nós temos a árvore primária da transmissão. Como eu mostrei para vocês anteriormente, essas estrias é onde está encaixado o disco de embreagem, que faz a ligação do motor com a transmissão. Então, o movimento motriz vem através do disco para esta árvore, que recebe o movimento e transmite para a árvore secundária, através das engrenagens. Aqui, nesta árvore secundária, nós temos o propriamente dito pinhão, que está ligado a estes dentes da coroa. E aqui ele vai transmitir para a flange. A flange que está ligada à árvore de transmissão e às rodas, transmitindo, assim, o movimento de rotação para as rodas. Mais uma observação importante nesta caixa, é que esta caixa, a manutenção é muito simples. E só existe uma regulagem. A única regulagem que existe é da precarga destes dois rolamentos de apoio da caixa do diferencial. São dois rolamentos cônicos, assim como em outros sistemas também, todo rolamento cônico que se separa da pista, ele precisa de ajuste de precarga. E aqui, através de calços colocados embaixo do anel externo do rolamento, é que se determina, então, a precarga de trabalho dos rolamentos desta caixa do diferencial. É a única regulagem nesse tipo de transmissão. Aqui na tampa da caixa, nós temos dois rolamentos, que podem ser substituídos, retirando essas travas. Esses dois rolamentos, são rolamentos de rolos paralelos. Não necessitam de ajuste ou nenhuma regulagem. Agora, uma observação importante para o mecânico, durante a instalação do conjunto árvore primária e secundária, há a possibilidade de esbarrar as árvores na ponta dos rolos paralelos, deslocando-os lateralmente para dentro. Do orifício, dificultando o encaixe. Então, há uma observação importante, um cuidado que o mecânico deve ter no momento de encaixar o conjunto. Se sentiu dificuldade ou alguma resistência, ele deve retirar novamente, encaixar novamente os rolos, e com muito cuidado encaixar até as duas faces se encostarem. Não pode bater para forçar o encaixe. Se fizer isso, vai danificar o rolamento, vai gerar prejuízos. Agora, seguindo o procedimento da literatura técnica, nós vamos utilizar uma ferramenta padrão. É um bloco com dois orifícios, que vai servir de apoio para as duas árvores, primária e secundária. Para mim poder remover o rolamento de fixação da caixa. Então, encaixo. Então, observa agora que em cima tem seis parafusos que prendem uma placa onde estão alojados os dois rolamentos das árvores primária e secundária. Esta placa, após ser removida, ela deve ser substituída. É uma recomendação do fabricante. Então, observa. Esta placa é uma placa única que está prensada na carcaça. Então, para mim, removê-la agora, eu vou ter que usar a prensa, vou ter que apoiar a carcaça da transmissão na prensa. E com uma outra ferramenta específica, que é esse bloco, nós vamos prensar, aplicar uma pressão com o pistão de áudio da prensa sobre esta ferramenta para poder deslocar o conjunto primário e secundário juntamente com esta placa que está sob interferência. É aqui agora que o mecânico deve tomar muito cuidado e fazer algumas observações durante o deslocamento do conjunto, porque nós temos os garfos soltos aqui dentro da caixa. Se houver um deslocamento irregular em uma das árvores, pode haver uma torção e quebra de dentes das engrenagens. Agora aqui na prensa nós vamos fazer a retirada das duas árvores usando essa ferramenta especial que vai movimentar ao mesmo tempo as duas árvores. Lembrando de um detalhe importante, durante o deslocamento não deve haver um deslocamento diferente entre as árvores e também existe um conjunto de garfos que devem acompanhar o movimento das árvores para não haver travamento e danos nas árvores. A observação quanto à autossegurança é porque esse é o momento de risco porque um estilácio de aço pode se machucar. Então vamos lá. Você pode me dar uma ajuda aqui? observa que a placa ela está se deslocando por igual fique atento à pressão aplicada na prensa se houver um momento de resistência maior é porque alguma coisa está errada pare e reveja se o conjunto não está prendendo em algum componente. aqui está o conjunto que eu falei para vocês onde nós temos os garfos de engrenamento de marcha aqui o suporte com a engrenagem da marcha ré a ferramenta específica e aqui agora pessoal como eu comentei com vocês nós temos as duas árvores a árvore secundária e a árvore primária e a placa onde estão os dois rolamentos e apoio das árvores por isso que eu comentei com vocês do cuidado durante ao prensar e deslocar a placa da carcaça porque se ela deslocar por desigual ela pode torcer danificar as árvores agora nós vamos para a bancada onde nós vamos usar uma outra ferramenta para retirar esta placa com os dois rolamentos que estão sob interferência nas duas árvores com os dois rolamentos com os dois rolamentos Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri